Olá meus amigos e amigas, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita muito especial, muito bacana, muito legal para vocês. Cheirosa, gostosa e muito bonita. E gasta muito pouco mantimento. Nós vamos estar fazendo uma tança de massa folhada com recheio de frango e requeijão. É uma delícia e para isso a gente vai usar pouca coisa, azeite extra virgem, de preferência, orégano, dois cubinhos de caldo de carne, não de frango, aí é que está o grande lance, requeijão, um tomate cortado em cubinhos, uma cebola grande cortada em tubinhos, bastante salsa picadinha e um peito inteiro cozido e desfiado de frango. Além de uma massa folhada dessas que a gente compra inteira no supermercado, tá bom pessoal? Eu cortei mais ou menos a metade do que vem no rolo e vou utilizar uma assadeira com papel manteiga. Então, vamos ao fogão! Panela no fogo, azeite. Gente, é o seguinte, esse recheio não pode ser muito molhado, ele tem que ser sequinho. Por quê? Porque a massa folhada, ela não aceita muito coisas muito licorosas, porque escorre, tá bom? Então, a gente vai dar uma fritada nessa cebola aqui, tá? Eu já posso colocar os dois cubinhos de caldo de carne e eu vou dar uma puladinha no vídeo para não ficar chato e volto já já. Nesse ponto aqui, gente, ó, tá vendo? Ó, nesse ponto aqui, ó, já posso colocar os tomates. Ou melhor, o tomatão em cubinhos sem semente, tá? E o ideal é não deixar ele dissolver e criar aquele caldo, não. É deixar ele mais ou menos inteirinho. Porque eu não quero caldo, tá, gente? Eu quero só sabor. Ó, só agregar sabor sem fazer aquela... aquele creme, molhenda, nada disso. Então, aqui, ó, já posso jogar também o nosso frango, que foi cozido apenas na água e sal. Um peito grandão, deve ter mais de um quilo aqui. Nesse momento, eu vou dar uma boa mexida para misturar. A gente vai ficar bem sequinho. O que tiver de líquido, o próprio frango vai absorver. O que a gente quer aqui é uma massa de frango, de peito de frango, bem sequinha, tá, gente? Tanto, pessoal, que eu vou colocar aqui o requeijão, mas não vou colocar creme de leite, tá? Para que ele não fique muito molhado. Ó, vocês veem que aqui vai pegar todo o sabor do tomate, da cebola, do cubinho de caldo de carne, tá? Mas não vai criar aquela... aquela coisa licorosa, molhada, tá bom? Vai ficar bem sequinho, vai só puxar. Só agregar sabores, ok? Para o recheio ficar bem saboroso, ó. Ó, nesse ponto aqui, a gente já coloca as nossas salsinhas. Bastante salsinha. É muito gostoso, olha. Ó, que bonito, olha que legal. Tá dando para perceber, pessoal? E agora, para completar, o nosso requeijão que vai dar a liga, além de agregar sabor. Vai fazer com que não fique soltando na hora que ele for ficar em forma de recheio. Então, pessoal, eu só vou dar uma misturadinha aqui, nesse requeijão. Vou reservar essa massa e a gente vai passar para a bancada para fazer a caminha de massa folhada. Olha que bonito que isso aqui ficou, olha, pessoal. Bem, minha gente, eu peguei o meu rolo, descongerei de massa folhada, tá? Que você encontra em qualquer supermercado. Cortei o tamanho desejado. A princípio, eu não vou tirar esse plástico aqui de baixo, tá? E vou colocar já o nosso recheio aqui no meio. Vamos lá. Essa maravilha aqui, ó. Ó, bem centralizado, ó. Aqui, ó, bem centralizado assim, assim, ó. Ó, ó, é desse jeito aqui, ó. Ó. Isso aqui, gente, é uma maravilha. Se você for receber uma visita, né, namorado, namorada, quer fazer bonito? Faz um, 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 uma trança folhada dessa aqui. É tão simplesinho, custo tão pequenininho. Você vai agradar a todo mundo, viu? É pra saírem falando muito bem da sua reunião. Ó, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta aí o vermelhinho aí, inscrever-se. E depois aperta o sininho de notificação, porque todo dia você vai receber uma receita nova no seu celular, tablet ou PC. E dessa forma, você ajuda o canal Receitas do Noca a crescer. Pra gente poder continuar publicando essas maravilhas aqui pra vocês. Ó, tô utilizando todo o nosso recheio, ó, a panela. Ó. Você vê que é uma coisa que rende bastante, que vai fazer a alegria de muita gente. Só vai receber elogio de todo mundo, porque realmente isso aqui é sensacional. Ó, agora vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Mesmo com o plástico embaixo. Eu primeiro vou dobrar aqui, ó, pessoal. Levantei aqui as duas pontas. Fechei aqui. Ok, ó. Fechei. Tá? Tudo aqui com muito carinho, com muito cuidado. Ó. Levantei aqui. Fechei. Ó. Fechei aqui também. Ó. Fechadinho, né? Agora eu vou medir o tamanho que eu quero da trança. Vamos lá. Esse tamanho aqui pra mim é o ideal. Aí dou umas quartas aqui, ó. Dessa largura, ó. Aqui. 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 Simples assim. Agora vamos lá. Vamos começar a fechar, pessoal. Ó. Ó. Esse vem pra cá. Esse vai pra lá. Esse vem pra cá. Esse vai pra lá. Ó. Não tem problema se ficar uns buraquinhos, tá? Porque isso aí é todo o charme do negócio. Esse recheinho pra fora, tá? Esse vem pra cá. É porque a gente vai pincelar o ovo. Ó. Esse vem pra cá. Então, pessoal, eu vou cruzando aqui e vou adiantando o vídeo, tá? Vou dar uma puladinha no vídeo, beleza? Bom, minha gente. Fechei a trança. Agora eu vou passar o ovo por cima pra dar aquela cor dourada. Aquela cor maravilhosa que a gente espera que ele fique, né? Ó. Eu não tô preocupado se escorrer porque tá em cima do plástico. Ó. Ó. Bom, vou terminar aqui e volto já. Despincelei tudo. Chegou a hora de caprichar aqui no meu orégano. Isso aqui vai dar toda a graça do negócio, ó. Bastante orégano. Pra essa quantidade muito bem recheada, tem que ser, ó. Uma quantidade que dê pra sentir o gosto, né, pessoal? Não só enfeitar. Ok, pessoal. Agora eu vou levar a minha bandeira. Forno pré-aquecido a 200 graus. Ó, pessoal. Na última hora, antes de enfiar no forno, me ocorreu que ficaria muito bacana se eu colocasse umas azeitonas. Então, uma sugestão a mais aí, se vocês quiserem, podem estar colocando umas azeitoninhas também, que vai ficar muito show de bola, ó, é, ó. Ok, pessoal? Eu espero que em 20 minutos, no meu forno a 200 graus, pré-aquecido, ele dê conta muito bem. Mas eu vou dizer pra vocês depois quanto tempo ele ficou, tá? 200 graus pré-aquecido. Ok. Bem, queridos amigos, esse aqui é o resultado do nosso lanchinho. O que que eu queria dizer pra vocês? Queria dizer pra vocês o seguinte. Bom, em primeiro lugar, não foram 20 minutos não, tá, pessoal? Foi 45 minutos no forno a 200 graus. Mas não tem problema. O importante é que eu fiz a conta exata de quanto eu gastei nesse lanche. Gastei exatamente 14 reais com peito de frango e tudo mais, pessoal. Onde que vocês vão comprar, em que lugar do mundo, né, do Brasil, vocês vão comprar um lanche desse por 14 reais? Lugar nenhum. Então, por isso que a culinária caseira é muito bacana. Culinária, quando a gente faz com amor, com carinho, com criatividade, né, a gente pode fazer um lanche dessa qualidade, com esse sabor, com essa apresentação, com um pouquinho de dinheiro, 14 reais. Eu aqui, com a padaria perto da minha casa, eu compro 14 pãezinhos francês de 50 gramas cada um. Então, vamos à provinha, vamos ver se ficou legal isso aqui, né? Vamos ver? Não, eu tenho certeza que ficou. O negócio aqui, eu vou cortar aqui, porque aqui ele passou do... É tão grande que passou da travessa aqui, eu vou cortar no meio. Olha, é muito frango, gente. Ui, olha. Olha isso aqui, gente. Olha, gente, olha. Vamos ver. Sem palavras. Gente do céu. Vou encerrar esse vídeo para eu poder continuar comendo aqui, ó. Hum. Gente, façam. Façam. Nota mil. Até amanhã, se Deus fizer, um novo vídeo para vocês.